Ei você minha amiga que tá aí, você tá de TPM né? Tá louca pra comer um doce? Igual eu e não quer engordar de jeito nenhum. Vem comigo, assiste até o final essa receita que vai ser um doce fitness. Você vai poder comer e não vai engordar, hein? Então vamos aprender a fazer esse doce bem fácil. Vamos precisar de 4 bananas caturras, bem maduras. Vamos usar 2 colheres de cacau em pó, eu coloquei 100% de cacau. E vamos usar 1 xícara de água. Então vamos lá. E vamos lá. E aí E aí Gente, depois que a gente colocou o cacau, nossa mistura tá aqui, ó, o cacau e a banana e a água, vamos jogar tudo na panela, gente, pra ficar bem gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. Vamos emagrecer, gente, esse negócio de ficar gordo já era. Tá feito sanfona, então vamos emagrecer, entendeu? Vem comigo, que hoje é meu segundo dia também, da minha dietinha. Vamos ficar frito em todo mundo. Vamos lá, galera, vamos lá, gente. Jóia. Vamos ferver essa mistura, galera. A gente tem um cenário bem bom. Quanto tempo tá aí já, amor? Três minutos. Tem que ficar quanto tempo isso aí? Até ferver e ficar grosso. Ah. Ferveu bem, olha. Vamos ver, vamos ver se tá fervendo. Tá fervendo. Olha. Olha. Tá focando. Tá focando. Tá focando. Que doida. Ó, e já tá bem grossinho. Hum. Já tá até agarrando o lado. Agora vamos colocar na tigela. Tigelinha? Isso. Desliga. Tigela. Tigela, gente. Não precisa untar. Tigela. Tá legal. Vamos ver se não derrama, tá, galera? O que que é untar tigela? Untar é passar manteiga. Não. Vamos ver se não derrama, tá, gente? Eu sou meio desastrada, galera. Vamos lá, viu? Hum. Tá gostoso, né? Já tá bem gostoso, né? Tá bonito, né? Nossa, olha. Hum, que delícia. Cheira em bomba. Hum. 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 Ficou bem gostoso. Nu. Que gostoso, hein? Isso. Daqui a pouco a gente mostra como ficou. Gente, tá aqui, ó. O resultado do nosso doce fitness. Olha, textura. Bem gostoso. Façam e comente aí o que vocês acharam. Se vocês querem mais receitas fitness pra ajudar no emagrecimento, se inscreve no nosso canal. Se inscreve no canal.